Música Kennedy, vamos tirar o seu feijão daqui que a mamãe vai fazer areia pra você, tá bom? A gente comprou farinha e óleo de bebê pra fazer a areia da Kennedy Vamos fazer, a gente vai guardar o feijão pra brincar depois que a mamãe não tem duas caixas dessa Vamos lá Música Peraí que eu vou guardar o feijão Ixi Tem mais pelo dessa caixa do que feijão Pelo de Aquiles, Kennedy Feijão, você vai brincar depois, o que você quiser Gente, não vai dar certo, eu vou ter que pôr o feijão aqui de volta e fazer a areia da Kennedy nesse potinho Porque ela não vai alcançar ali, vamos fazer no potinho pequeno a sua areia, tá bom? Tá bom, Kennedy? Tá feliz que você vai ter o feijão de volta? Música Pelo menos agora tá limpo, sem pelo de Aquiles, Kennedy Vamos fazer a sua areia aqui Esses são os dois ingredientes Uhul Música 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 Tô com a impressão, gente, que eu vou ter que usar mais da metade disso aqui É, Kennedy, é Porque não tá misturando Vamos pôr mais É bom que hidrata e é natural Hidrata a pele Vamos ver se dá certo nessa areia de mentira Se não der, gente, eu nem ligo, sabe por quê? Porque eu não vou postar esse vídeo e ninguém vai assistir Vai todo mundo rir da gente se não der certo A Isabela tá ali tomando café e já tá até se engasgando de dar risada Não é cocô, Kennedy Isso aqui é farinha pra brincar Olha lá, já deu certo Deu certo, Pri? A gente vai pôr o pé, a mão das crianças aqui Vou pôr só mais um pouquinho, gente, deu certo Então vocês vão assistir esse vídeo, pode ficar tranquilo Olha, eu vou pôr aqui dentro pra Kennedy uma colher Um potinho pra ela preencher Encher E os bonequinhos A Kennedy acha qualquer coisinha no chão, acha que é caca Daí, é caca mesmo Eu já explico que caca não põe na boca Ela não põe nada na boca Até pra ela fazer um castelo Quero fazer em casa também Gente, eu aprendi todas essas coisinhas na escola da Kennedy Porque lá tem muito brinquedo, aí eu já fico de olho no que ela gosta Ela não gosta que eu falo vocês Você quer brincar no feijão? Mamãe já te põe, peraí Eu acho que tem que pôr um pouquinho mais de óleo pra ela ficar mais durinha Ah, calma aí O que vocês acham? Ah, não, deixa eu ver Se der pra fazer uma bola, dá Porque ela gosta muito que eu faço as bolinhas, sabe? Tem que ir lá Bolinha Vamos pôr só mais um pouquinho, Kennedy, ó Ela vem Não é pra você Você já brincou com o carrinho de controle remoto da Kennedy? Gente, é muito cheiroso Tá bonita, Márcia Tá, né? Até parece que não só pôr Fica tipo are... Olha, Pri, ficou areinha mesmo Até pra fazer bolinha, sabe? Ó, tipo... Igual aquelas... Que a gente compra na loja, né? Quando a gente compra na loja, é mais caro, entendeu? Sai aqui, Liz Ah, sai aqui, Liz Tá estragando o vídeo Tá osso do caroço Tá osso Acho que tá bom Dá pra ela fazer castelo, bolinha, ó Tem que ficar essa consistência aqui Tá vendo? Você tem que conseguir fazer uma bolinha E, gente, eu usei óleo de bebê Eu não sei se dá pra fazer com óleo de cozinha Eu recomendo óleo de bebê Porque fica cheiroso o negócio, né? E não fica melento Kennedy, vamos brincar, vem cá Vem, Kennedy Vem, Kennedy Vamos brincar aqui, vem cá Sai daí, aqui, Liz Não é seu, mano Ai, a Kennedy que ia sentar aí, aqui, Liz Ó, é pra você brincar Ele vai brincar, gente Ó, viu que legal areia? Não sei se já fez na escola Esse eu sei que ela gosta, gente Porque eu testo tudo na escola Antes de comprar Antes de fazer Eu fico de olho no que que ela gosta Ai, é ruim falar tomando lambidela na orelha, mano E a gente só vai pra escolinha Uma vez por semana, sabe? Só tem quatro aluninhos E é tudo separado as estações Então é bem seguro, né? Bens a Deus, hein? Ó, aqui, ele cheira na bunda da Kennedy Ai, gravei, Kennedy Desculpa Kennedy, eu posso postar o seu pum no meu canal? Que que é isso? Sai, aqui, Liz Não fui eu Foi a Kennedy Desculpa Desculpa, meu amor Mamãe dela Tô velada Quer a colher? Não dá, né? Fazer as coisas com a Quiles aqui Funga na orelha Ai, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Olha aí a zona Tá séria, gente, ó Nem pisca Nossa, Kennedy Nossa Nossa Ai, que bosta Ó, eu melei o coach de farinha todinho Foi nem a Kennedy Não dá nem pra culpar a Kennedy Tira as orelhas da câmera, cara Se não tiver 4 graus Celsius aí, gente Brinca com as crianças lá fora Que meleca, meu Deus Que meleca Gente, a areia deu certo Vocês viram que a Kennedy super gostou Eu já sabia que ela ia gostar, né? Porque ela brinca na escola Aí a gente decidiu ir pra casa da Amanda Ela queria tomar um café Só a gente Só nós meninas Porque terça-feira também Eu vou entrar de quarentena Então eu fiz muita questão de ir Então ela preparou, acho Um cafezinho pra nós Foi muito legal Vou mostrar pra vocês Como é que foi Manda que lindo Ai, eu fui essas frutinhas Acho que secas Porque ela gosta Ai, obrigada A gente vai ficar presa aí agora Vou comprar um desse Aí o Aquiles ia tomar conta Tem espaço pra mais um? Tem Põe lá Põe lá Todos Agora eu vim pra brincar A Isabela Por enquanto tá Seu Eu tô filmando A gente saiu da Amanda E viemos aqui jogar bilhar Trouxe a Kennedy A Kennedy tá morrendo de sono Gente, tá chata E vai fechar tudo aqui em Minnesota Hoje é meia-noite Só vai abrir aqui um mês Então eu já tô aproveitando Pra fazer a minha despedida Porque daqui a pouco eu tô de quarentena também Ai, gente Eu trouxe a Kennedy pra um boteco de bilhar Coitada Você acha que eu sou uma mãe exemplar? Uma mãe exemplar Obrigada, amiga Onde tá a Kennedy? Ó o pézinho Ó o pézinho Olha lá Tá curtindo o boteco, Kennedy? Ó o pézinho Meu, primeiro boteco Giz, Kennedy É o giz Muito bem Olha, gente A Kennedy no boteco Que linda Ai, meu Deus Vai cair Kennedy, como é que você tá sentindo no boteco Pela primeira vez na vida? Tá, 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 tá Vamos dizer oi Olha É você? É o Kennedy? Diga oi Oi Oi, eu tô no boteco, gente Pela primeira vez Boteco É, bom Vamos lá Eu sei, vamos lá Ela voltou aqui lá na estrada pra acertar a vela Tá filmando tudo? Tô Tão roubando aqui, ó O que que acontece? Então, que ela acertou Agora eu vou te ala, né, gente? É, vai Vai sentindo Tá gravando? Aham Vai passar vergonha Gente, olha o bolo do aniversário do Rafa É um guardanapo pra gente passar aqui atrás Foi feito por uma brasileira, né, lógico? Lógico Esses bolos deram uma delícia, né, Amanda? Eu que fiz Ah, Amanda, seu nome não é Anny Mas eu que fiz os macarons aqui Seu nome é Anny, mas não é com ele Então, foi a Anny que fez Oi Tá aqui, Nala A Kennedy já expirou faz tempo, Caio A Kennedy não quer nem ficar no colo, meu Não quer, quer dormir, não quer ficar no colo A Kennedy, essa é hora de menina estar no bar Quase 10 horas da noite Ela já tá Ela já tá A chupita não pode botar no sol Ela aí, eu queria andar, meu Ela tá no bar e já tá cambaleando Tá cambaleando no bar Rafa, quantos anos, Rafa? 27 27 27 aninhos do Rafa Despedida da quarentena agora, hein Parabéns pra você Nessa data querida Muito felicidade Bate palma, Kennedy Bate palma, Kennedy Leite, dá uma olhada Muito felicidade Bate palma, bate, Kennedy Vira, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva A Kennedy ficou acabada A gente chegou umas 10 e meia 11 horas Nem dei banho nela, tadinha Eu vou dar banho nela hoje Foi muito divertido Só desenfetei Ela escorreu os dentes Lavei o rosto E ela dormiu Ela só acordou 10 horas da manhã hoje E gente, o Caio ligou Hoje, né A gente foi pro bar ontem E falou que Duas pessoas lá onde ele trabalha Parece que estão com casos confirmados Do vírus E um amigo de um amigo nosso Que sempre tá com a gente Também Tá com suspeita Então o nosso amigo vai fazer o teste amanhã Então assim, gente A gente tava até pensando em fazer um churrasco, né Amanhã Porque nossos amigos da Califórnia vão embora Chamam o pessoal aqui e tal O Caio queria fazer Falei, mô, melhor não Ainda mais agora que tem um monte de conhecidos nossos Que a gente tá sabendo Que podem estar infectados Assim, vamos começar a nossa quarentena mais cedo Pelo menos até o teu bebê Sabe, eu tenho certeza que Como eu não tenho Meu pulmão é forte, né Tudo mais Eu preciso estar bem, né Gente, eu não quero pegar uma gripe Eu não quero pegar nada Até o teu neném Porque o meu parto vai ser normal Eu preciso estar com meus pulmões super fortes Então eu tô um pouco de medo Não vou ficar em casa A única, assim Acho que o risco que eu vou ter É de receber os pais do Caio do aeroporto, né Que eles vão chegar na quinta-feira Mas a gente vai tomar todas as precauções possíveis Então eu cancelei esse mini churrasco Que a gente ia fazer de despedida do Júlio e da Pri E se eu soubesse Quanta gente conhecida de conhecida Que tá pegando esse vírus aqui nos Estados Unidos Porque os números aqui estão altíssimos Talvez eu nem teria ido pro bar ontem Pra ser sincera com vocês, sabe Fiquei me assustar Acho que é porque eu tô pra ter neném Por isso que eu tô assim, né Freaking out Mas gente, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Beijo pra vocês Beijo vocês no próximo Tenham um domingo muito abençoado, tá? A gente ama vocês Tchau, gente Tchau, gente Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON